E falando em trânsito, a notícia agora é para quem usa o transporte coletivo em Presidente Prudente, viu gente? A empresa que opera na cidade pediu um aumento da tarifa, reajuste de mais de 24%. Vamos falar ao vivo agora com o repórter Rubens Nakato, que está no Terminal Urbano em Prudente. Nakato, bom dia para você. Qual é o valor que a empresa está pedindo? Conta para a gente. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, esse valor é de R$ 4,35. O pedido já foi enviado à Prefeitura pela Prudente Urbano para que seja analisado. E o Executivo Municipal montou uma comissão, um grupo de servidores das Secretarias de Finanças, Administração e também de assuntos viários para discutir a viabilidade dessa revisão de valores. Esse reajuste tem uma diferença de R$ 0,85 no que é cobrado hoje pela tarifa, que é de R$ 3,50. Claro, quem pega o ônibus diariamente não gostou nem um pouco dessa história. Eu conversei com alguns aqui no Terminal Urbano. Vamos ouvir o que eles disseram. O valor que a gente paga hoje está bom, mas para ficar aumentando tanto assim a gente não está em condições de todo mundo. Eu acho que está exagerado, porque com essa crise, por exemplo, pela qual assola todo o país, de repente a passagem estava sendo justa pelo preço que estava nesse preço atual. Eu acho que seria um aumento agora, seria bem complicado para todas as pessoas das quais usa. É como fica a gente, né? Vem trabalhar todos os dias e fica complicado. Pois é, o pessoal reclama mesmo, não gostou nem um pouco do anúncio, dessa possibilidade de reajuste no valor da tarifa do ônibus, tão alto, de mais de R$ 0,80. E esse reajuste, a empresa, no caso, no fim do ano passado, para esse ano, queria cobrar dois valores distintos para quem pagasse, por exemplo, em dinheiro. A empresa tinha pedido para a prefeitura um valor de R$ 3,75, já quem pagasse, já quem tivesse o passe, o valor seria de R$ 3,50, mas a prefeitura bateu o martelo lá no fim do ano passado para esse ano, numa tarifa única de R$ 3,50. Vamos ver agora como vai ficar essa história. A prefeitura informou que o relatório final, com a decisão dessa possibilidade de reajuste, vai sair até o dia 8 de janeiro de 2019. Jéssica. E a gente continua acompanhando o desenrolar dessa história toda, porque eu vou te falar uma coisa, hein, Nacato? A passagem está cara sim, para o tamanho da cidade de Presidente Prudente, está pesando no bolso dos passageiros que usam o transporte diariamente, mas a gente tem que ver se a qualidade também vai aumentar, né? Aumenta o preço, consequentemente, a qualidade do serviço também tem que melhorar.